Música Bora! Pelo tamanho da moto do Lucas, olha a vantagem que faz Perto de uma moto de 230 cilindradas Lá vai ele! Bora, partiu, vamos encontrar o Anderson Música Sabuca! Vamos voltando, agora depois do almoço a gente vai Fazer os treinos ali por tempo, eu lembro, subir os altos de morro E juntar uma criançada para andar de mini moto Luiz nem deve saber que a gente está aí em Temas Vamos ver se a gente consegue juntar uns amigos do Lucas ali Para poder fazer um treininho E você vem com a gente, meu amigo, participando desses treinos Dessa história, desse dia a dia, dessa alegria Que completa a nossa vida, eu faço o dia no coração E aí E aí E aí E aí E aí O Alesson já foi na frente Ele e o Davi Davi que caiu na cachoeira agora sentado ali Vai na mão, quebrei minha testa Vamos nós, daqui a pouco a gente vai Sempre frente Vamos passar no Ribeirão Acelera aí Lucas Na hora que embicar ali, acelera Bola, vamos de novo Ele foi pro outro lado Tá empinando é? Engraçadinho Vai na minha frente Acelera aí Indica, acelera, bota o cara da pedaleira Da outra vez, na primeira vez que ele passou aqui ele agarrou Não acelerou o suficiente Agora já tá pegando a manha Opa! Tem alguém comendo capim aí? Ajeita o óculos aí, vambora Ajeita o óculos aí 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 Bom carro, hein? Cuidado que eu te passo a carro O Lucas parou para ver o cavalo O Lucas parou para ver o cavalo O Lucas parou para ver O Lucas parou para ver o cavalo O Lucas parou para ver o cavalo